O que aconteceu no show do Gustavo Lima no Caldas Country, você não vai acreditar, rapaz, é morrer da risada, roda a vinheta aí pra você entender. E que eu vou ser de bato, eu vou, eu vou beber lembrado... Aô, Teremonito, bom, eu sou o Melhor Bem que vocês aqui no canal TV, né, o Sertanel de canal mais Sertanel do Brasil. Bom, galera, hoje tá rindo ainda, hein, se você não viu, já saiu o vídeo da polêmica do Hugo e Guilherme lá no Caldas Country, e até o Zeneto Cristiano chegou a responder, confere lá, vai passar aqui no card ou entra aqui nos vídeos pra você conferir. E antes de tudo, Jair, se inscreve no canal aqui, rapaz, é vídeo diário aqui pra vocês, a gente tem um compromisso com vocês. Amanhã já tem também vídeo novo e segue a gente lá no Instagram, eu falo pra vocês, vocês não acreditam, lá tem muito conteúdo extra. Todas essas notícias que a gente tá passando no canal, a gente posta algumas lá no Instagram também e outras que a gente não grava vídeo, a gente posta lá no Instagram, no TV Mel Sertanejo, no da Juliana e no meu também a gente posta coisas, bastidores no History e tudo mais. Então você tá perdendo, rapaz, corre lá, ó, tá aqui. Bom, galera, que fase tá acontecendo aí com o Gustavão, né, tudo acontece com o homem. O Gustavo Lima tá numa fase tão inacreditável, ele tá voando baixo, rapaz, ele tá literalmente na fumaça, nas nuvens ali. E aconteceu isso mesmo no show dele lá no Caldas Country, rapaz, já deixa no like aí pro Gustavão, porque ele merece, rapaz. Que fase que ele tá, hein, meu Deus do céu. Bom, galera, o Gustavo Lima fez um show aí no Caldas Country, nesse final de semana, e ele tava fazendo um show lá tranquilinho, tranquilinho, na verdade. Tava de boa ali, cantando, assim. E aí, do nada, ele começou a engolir fumaça, rapaz. Eu acho que o cara do CO2 ali, que tava apertando o botão, ele ficou emocionado ali, cantando, e esqueceu de soltar o botão, rapaz. Eu vou colocar o vídeo completo pra você aqui, porque é muito engraçado, rapaz. Meu Deus do céu, eu tenho certeza que alguém passou no RH nessa segunda-feira. Tadinho do menino. Dá uma chance pra ele aí, Gustavão. Acho que ele ficou um pouquinho emocionado. Chega de fumaça, filho! A fase dele tá tão sensacional que ele tá voando nas nuvens, meu Deus. Você viu aí? O que faz, hein, GL? Meu Deus, hein? Brincadeiras à parte, é lógico que aconteceu uma falha técnica ali, né? Mas foi muito engraçado. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi bem curtinho mesmo. Compartilha aí no grupo dos WhatsApp aí, rapaz, pro povo ver, que é muito engraçado. Meu Deus do céu, comenta aí o que você acha, rapaz. Se inscreve no canal. Tchau, obrigado! Segue a gente lá no Instagram. Eu tô falando, né, rapaz? Vocês estão perdendo muito conteúdo bom. Valeu! Tchau, obrigado! Uhul! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!